Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa. Pra quem já quer jogar com Alpha, tá? Tá perguntando nos comentários qual que é o servidor que o Alpha tá, tá galera? Olha só, é o USA, tá? O SA Mixed 831, tá bom? É o Civ 831, servidor padrão, tá bom? O servidor tá com 5 dias, Tropa, já tá pra acabar, beleza? Então se você quiser entrar, quiser se divertir e jogar com Alpha, é só entrar no servidor, beleza Tropa? O servidor já tá dominado, tá galera? É... Por isso que eu tô falando pra vocês o servidor, tá bom? Então como sempre vai entrar ruchador no servidor da Tropa, então eu já tô avisando pra vocês, pra todo mundo entrar, se divertir, enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, o vídeo de Counter Hard, né? Esse que foi a primeira vez que eles vieram na minha base Raidar, tá bom? Esse rastreador, galera, a base, ele tá parecendo que tá quebrando, mas na verdade não tá, tá? Ele... Esses são os rastreadores que eu achei naquelas bases boot, né? Que é a base que o próprio jogo coloca no servidor, cheio de rastreadores, tá? Esse eu vou mostrar nos vídeos mais pra frente, como eu falei pra vocês no vídeo passado. É mostrar pra vocês aonde é que consegue esses rastreadores, tá? Eu consegui, se eu não me engano, 36, tá? Trazer pra base, não precisei de comprar nenhum, beleza? Então, galera, essa aqui foi a primeira vez que eles vieram na minha base, tá? Eles vieram aqui mais ou menos, acho que foi pra... Eles trouxeram, acho que 30 C4 só, o E15 C4, se eu não me engano, é algumas... Eu acho que 8 TNT e 75 bomba óleo, tá? Então eles trouxeram pouca bomba, mas vieram também somente em 2, então é bem provável que eles pensaram que eu tava off. Ou também subestimaram o alfa, né? Bem, porque pensaram, ah, tá sozinho, a gente consegue rastreador. E os caras realmente é bom de PvP, tropa. Isso é uma coisa que eu tenho que admitir, os caras realmente é bom de PvP. Cadê? Eu sei que eles tá aqui atrás. A segunda parte, galera, que foi quando eles vieram, tá? Que foi quando eu falei pra vocês que eu ia ficar off. E quando eu entrei no jogo, os caras já estavam dentro do loot, tropa. É isso mesmo. Foi no final de semana, né, galera? Realmente foi no final de semana que eu falei pra vocês que não ia poder entrar no jogo, né? Porque eu ia beber. Porque você já sabe, né? Bem, o alfa tava de ressaca até ontem, que não teve como eu postar de tropa. Porque o alfa tava com aquela ressaca insana, bem. Já sabe, né? E segunda-feira, né, tropa, é complicado. Ó, parece que bugou. Ele tá atrás daquela pedra ali, tropa. Tem um deles atrás daquela pedra. Eu vou sair voando aqui, bem provável que eu vou morrer, né? Mas eu vou lá só pra ver. A arma já tá quebrando mesmo. Eu não restauro a arma, então eu vou... Ou triturar, ou jogar fora. Então se eu morrer aqui não faz diferença. Eu acho que eu vou sair voando aqui. Vou lá ver quem que é, onde que o cara tá, beleza? Só conferir. Eu acho que tá atrás daquela pedra, né, tropa? Só que como ele tá... O muro alto aqui eu não consigo ver, né? Não consigo ter certeza. Ah, e também, galera, como eu falei pra vocês, né? Eu vou prometi pra vocês trazer dicas, né? De counter-hard, como que você segura a raid da sua base pra você nunca tomar raid, tá? Isso eu vou trazer, galera, assim que o servidor acabar, tá? O servidor ainda tá com 5 dias, ainda eu tenho que postar os vídeos que tá desse servidor, que é dos vídeos passados, né? Que eu já gravei. Vou postar pra vocês, galera. E conforme... Quando acabar esse vídeo, eu vou começar a fazer os vídeos pra vocês de dicas de counter-hard, tá? Pra vocês segurar o raid, tranquilo? Olha aí, o Stock CL. Ele não tá só em 2, não. Tá em 4. 4 ou 5, né? Esses caras, galera, assim que eles saíram dessa base aqui, eu já achei a base. Aqui, tropa. Essa é a parte que eles voltaram de novo, né? Aquela hora que eles... Aquela hora que eles vieram pra arredar, vieram que eu tava off. E aí, eles simplesmente saíram de perto da base, né? Desistiram. E agora eles voltaram, galera. Eu acho que eles pensaram de novo, né? Esperou o Alpha ficar off de novo. E quando eu loguei, ele já tava aqui perto da base, né? Já tava aqui dentro. Tinha deixado o raçador desligado. Ele tem que ter liberado a liberada. Ah! Morreu a bosta. Respeitou o Alpha, bem. E agora é isso. Ele já perdeu aquelas bombas insanas, né, bem? Já sabe, tropa. Fica quietinho dentro da base. Desliga o raçador. Ó, já tem uma C4 ali. Eles não conseguem pegar a bomba por causa do... Que eu coloquei o raçador na frente, né, tropa? Então, a bomba só eu consigo pegar. Então, galera. Aqui, eu acho que eles pensaram de novo que eu tava off. Mas eu tava online, tá? Ou eles devem ter pensado que eu tava farmando oro, né? No caso, deixar o jogo aberto. E aí, eu fiquei quietinho aqui na porta da base, só esperando, galera. E eu vi... Eu deixei desligados os raçadores, né? E vi que eles... Quando eles entrou dentro da base, eu peguei rapidão, abri a porta e já coloquei o raçador, né? Ó, tá tudo aqui, as bombas ainda. Beleza. Eu até peguei roupa de outro, ó. Eu nem peguei arma forte, essas coisas. Porque não... Nem precisa, né? Olha aqui, ó. Eu já peguei a roupa dele, ó. Ó, full ferro. Mas eu já tenho a full stealth, né, no caso. Essas roupas full ferro, agora eu deixo aqui na porta, que é pra poder farmar. E a outra eu deixo, a full stealth, eu deixo lá dentro da base, que é pra poder ser... Pra poder defender a base, né? Esses raçadores, galera, que eu acho que ele é bem bugado. Deixa eu até desligar ele aqui. Porque ele fica atirando atrás da parede. Tipo, o cara tá lá atrás do muro e ela fica atirando. Olha lá o cara. Liberada, liberada. Ai, Maria, doida. O Alfa morreu bem. Deixa eu me esconder aqui. Deu o loot e ele não consegue pegar, né? Prontinho. Ó, tá faltando um raçador aqui dentro. Tem que colocar aqui. Aqui eu deixei o brilho aumentado, galera. Vocês podem ver que tá meio, tipo, preto e branco. Eu deixei o brilho aumentado. Porque tava de noite, né? E de noite vocês já estavam, né, tropa? Nesse jogo aqui agora, quando fica de noite, fica literalmente de noite. Você não enxerga mais bosta nenhuma. Ó, ele tá aqui atrás da porta. Se ele tiver bomba, ele vai colocar, né? Ou tá com medo de colocar a bomba, né? Só pegar a arma aqui agora. Deixa carregada bem certinho, ó. Ele tá bem na minha frente, tropa. Tá bem na minha frente, ó. Cadê? T-T-T-T-T-T liberado na liberada. Platina morreu com a bosta, bem. Respeito o Alpha Platina. Vai, cadê o outro? Ó, ele desceu, o outro vai querer ajudar ele. Quer ver? Ó, tô falando. T-T-T-T-T-T liberado na Platina. Ó, onde você vai, véi? Não vai. Partindo um Raidolf, ó. E só tinha, acho que é a arma reserva dele. Ó, mais bomba. Pronto, galera. Aqui já tinha desistido. E agora foi o final de semana, né, galera? A segunda parte agora foi o final de semana. Foi, ó, isso aqui ainda destruído as duas portas do muro. Eu tava de pedra ainda, né? Agora eu vou deixar de ferro. Eu quero ver destruir a porta. Agora a segunda parte, galera, foi quando tava no final de semana, né? Que eu falei pra você que tava off. E quando eu loguei no servidor, né, galera? E os caras já estavam dentro da base, olha só. Vocês podem ver que tem a rocket, galera, aqui na parede, ó. Ainda tinha o baú, as camas que não dava pra você colocar o rastreador, ó. Vocês podem ver, galera, que a bazuca do cara já tá dentro da base ali, tá vendo? Só tem essa porta aí que o cara já chegou no loot, tá vendo? Nossa, a bateria ainda vai atrapalhar. Ah, vem, mas o cara já rocketou o alfa, bem. E agora aqui dentro, ó. Como eu vou falar pra vocês, nasci no muro, nas costas do cara. Agora eu só chego lá correndo, coloco o rastreador nas costas dos caras. E não tem mais, ó lá, o cara lá em cima da rampa, ó. E aí não tem mais o que os caras fazendo, né, troco? Ó, os caras rocketando tudo. Pronto, já era. Já perdeu todo o loot, bem. Ó, já morreu o outro aqui atrás também. Isso demorou um pouquinho mesmo pra morrer, de certa, eu acho que eles tão fustios também. Ó, tem mais cara aqui atrás. Ó o outro aqui, tem. Vai morrer também. Ó lá, troco. Morreu também, bem. Então não adianta, galera, é só manter a calma. E se os caras vêm aqui, troco? Na hora que ele eslogou, os caras começaram a me xingar no servidor, troco. Começaram a xingar, 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 xingar. Porque eles estavam andando no loot, né, troco? Quando eles finalmente chegaram dentro do loot, não é a primeira vez que eles vêm, né. Que já é a terceira, é a quarta vez que esses caras vêm e perdem loot, né. Então, provavelmente os membros do canal devem estar com raiva, né, de ficar farmando, farmando, farmando. E o líder de serve fica falando, não, vamos farmar, vamos raidar, vamos farmar, vamos raidar. O cara é sozinho. E aí fica fazendo os caras farmar à toa, né, troco? A gente sempre que chega na base, ou eu logo na hora, ou sei lá, alguma coisa acontece. Eu igual tenho que usar o planador aqui porque não tem a desgrama do... Caramba, os caras destruíram bastante parede aqui, troco. O que me matou aqui, mano? Ah, tá ali em cima da rampa. Ó, o loot de raid desse tá ali atrás. Ó, já pegar... Ó, galera, sempre também deixar os baúzinhos, tá, com madeira e pedra em todos os cantos da base, tá? Todo lugar da base você coloca, galera. Sempre um baúzinho de madeira com pedra e... Madeira e pedra. E também uma armazinha, né? Nem que seja uma arma fraca, troco, mas sempre coloca. Ó, não dá pra fechar. Ah, tem um rastrador aqui. Deixa eu colocar, ó. Coisa que não dá pra colocar a escada porque tá muito perto. Então, galera, como eu falei pra vocês, eu anunciei o servidor pra vocês, tá? Quem quiser entrar no servidor pode entrar, tá? Eu já tô anunciando, galera, por quê? Porque eu sei que no final do servidor o servidor ainda tá com cinco dias. Então pode ser que de hoje pra amanhã já comece a entrar ruchador, tá? Isso sempre acontece, top. Não adianta. Que é ruchador, como eu falo pra vocês, né, galera? É ruchador, né, porque não sabe jogar, certo? Não tem a... No caso, não tem a capacidade pra dominar um servidor, né? Então os caras vêm e jogam em... Geralmente os caras entram pra ruchar servidor em 30, 40 pessoas, né? 3, 4 clãs. Então é por isso que eu falo, troco. Quem joga em mais de 10, não adianta, troco. Quem joga em mais de 10 é boot. Não adianta ficar bravo. Tem que admitir, tem que aceitar. É boot. Se você precisa de mais de 10, é pra 10 pessoas. Se você precisa de mais de 10 pra poder ganhar um servidor, é você o quê? Você é boot, você é ruim. É por isso que você precisa de mais de 10. Se você consegue dominar um servidor sozinho, porque você é bom. Se você precisar de 2, é porque você depende de 2 pessoas. Você não consegue fazer sozinho. E se você joga em 20, é por quê? Porque você é ruim, você precisa de 20 pessoas. 10 pessoas você não dá conta, porque você é ruim. É por isso. Não adianta ficar bravo. Tem que aceitar. É a verdade, cara. Então, galera, como eu falo pra vocês. Por isso que eu tô anunciando no servidor pra vocês, que provavelmente, é óbvio, galera. Sempre vai entrar. Ou é BR ou é clã gringo, tá? E sempre entra em servidor faltando 4 ou 5 dias, né? Agora geralmente estão entrando, até em 3 dias estão entrando. Porque tem aquele outro mapa lá, né? Que o jogo fica ajudando os caras pra poder pegar a luxe, transportar a luxe, né, galera? Já vou aproveitar a corretura aqui, galera. Agora tem que ser meio rápido pra poder... Ó, destruiu até o rastrador que tava aqui dentro. Esse daqui eu não queria que destruísse. Ó, bazuca. Duas bazuca? Ave Maria, doido. Ó, pouca rocket. Eles usaram bastante rocket. Tinha até rocket de PVP, né, troca? Só pra ficar matando, né? Bastante bomba. Ó, full steel, como eu falei pra vocês. Então, galera, agora eu vou fazer uns baús aqui, né? Vamos fazer uns baúzinhos rápido, tá? E já também aproveitar, galera. Assim que eles... Vou fazer os baús rápido aqui. Juntar todos os lutes pra poder não perder. Como vocês sabem, 10 minutos some tudo, beleza? E aproveitar também, galera. Vou ir lá na base deles, né? Que eu fiquei seguindo eles, galera. Eu guardei o loot aqui rápido. Fui lá fora. Depois matei eles mais um pouco. Peguei mais um pouco de bomba. E, galera, daí eu aproveitei e fiquei seguindo os caras pra poder saber aonde que era a base dos caras. Tropa, vocês não vão fazer ideia do que eu descobri. A base dos caras era de madeira e pedra ainda, tropa. No quinto dia do servidor, galera. A base dos caras ainda era de madeira e pedra e full loot. Os caras fazendo o L perto na base. Fazendo tanque. Galera, o dia inteiro os caras fazendo tanque e L. E aí, olha só a base dos caras, tropa. De madeira e pedra, bem. Olha só. Então, amanhã, galera, provavelmente você vai ver o Alfa Raider nessa base aqui, beleza? Então, se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, tamo junto a nós. Tchau, obrigado, fui!